Oi turma, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Patrícia novamente e olha em que lugar lindo que eu estou! Quem sabe que lugar é este aqui? É a praia! Nossa, a praia tem tantos elementos que eu adoro, tem um mar que eu acho tão lindo com suas mãos grandes e tem também algo que eu adoro brincar, que é a areia! Vocês já brincaram com areia em algum lugar? Além de areia na praia, muitas escolas sem areia, muitas pracinhas públicas sem areia, eu gosto tanto e eu estou com uma saudade de brincar na areia. Eu tive uma ideia! Já que eu não tenho areia para brincar, vamos brincar de outra coisa? Vem comigo! Além de eu estar com saudades da areia, o meu filho também está! Olha só como ele adora brincar na areia! Você gosta também? Então olha só, a primeira ideia que eu tive para substituir a areia é pegar o pó de café! Olha só, hoje quando eu acordei eu preparei um café e o pó ainda está aqui dentro. Então, com uma colher eu vou tirar o pó que eu já usei e vou jogar em uma bandeja, em um potinho. Ah, o pó de café tem a textura bem parecida com a da areia também. A cor não lembra, mas a textura é muito parecida. Olha só, a criança vai poder brincar de apertar, de moldar, de moldar. Olha só! Ah, eu consegui fazer uma bolinha com o meu pó de café. Então, uma bandeja vai ser com o pó de café. Na outra bandeja eu colocarei fubá. O fubá é um grãozinho com a textura leve e gostosa de mexer. E olha só, ele lembra muito areia, não acham? Então, agora eu tenho duas bandejas são cereais. Uma com o fubá bem sequinho e a outra com o pó de café ainda úmido. Então, olha que textura é diferente. A criança terá que mexer, hein? Vou colocar também alguns objetos para deixar a brincadeira ainda mais legal. Então, olha só. Eu vou colocar dois medidores de plástico e colocarei uma xícara de alumínio, um copo plástico e uma xícara de vidro. É legal quando vocês forem montar as bandejas separarem objetos de diferentes materialidades, como aqui. Peguei plástico, alumínio e vidro. Porque quando são objetos e materiais diferentes, a temperatura é diferente, a textura é diferente. Então, assim, a criança vai estar explorando ainda mais o seu tato e também tendo mais oportunidade de criar, imaginar e explorar, ok? Agora eu vou levar lá fora, porque aqui dentro acho que vai fazer muita sujeira, né? Será que meu filho vai gostar? Vamos ver! Agora, que tal vocês tentarem fazer aí na casa de vocês? Olha só, meu filho gostou. Eu acho que vocês vão se divertir bastante também. E olha que legal. Enquanto ele está brincando de transpassar o fubá de um objeto para o outro, ele está desenvolvendo as primeiras noções de grandezas e medidas. Desde pequenininho, começando a entender de matemática. Depois, vocês podem usar o fubá ou o café que sobrou para fazer uma colagem. Olha só. Passa a cola no papel, coloca um pouco de fubá e espalha com a mão. Olha que gostoso sentir essa textura. depois de seco, a criança pode passar a mão e explorar a textura também. Um beijo! e boa diversão! Tchau, tchau!